Olá, e para você que está conectado na internet, assista agora a uma conversa sobre o filme Há Tanto Tempo Que Te Amo, com a atriz Sandra Corvelloni. Boa noite e bem-vindos ao programa da Mostra Internacional de Cinema na Cultura. Hoje apresentamos o Cinema Francês, com o premiado Há Tanto Tempo Que Te Amo, de Filipe Clodel. E esta noite contamos com a presença da jornalista Sônia Guimarães, substituindo o Cunha Júnior, que não pôde estar aqui com a gente hoje. Boa noite. Bom, um pouco da história do filme. Juliette sai da prisão depois de 15 anos. Durante todo o tempo de confinamento, ela não recebeu a visita da família. Mas agora, sua irmã mais nova, Léa, decide abrigá-la e recuperar uma relação repleta de amargura, ressentimentos e amor. E a nossa convidada desta noite é a atriz Sandra Corvelloni. Boa noite, Sandra. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Boa noite, meninas. Bom, Sandra, esse filme Há Tanto Tempo Que Te Amo, do Filipe Clodel, é o primeiro dele. E é um filme que teve bastante repercussão. O que você achou? Amei. O filme é lindíssimo, é delicado, é feminino. E eu fiquei surpresa quando eu li a respeito do diretor, porque eu fui procurar logo para saber que outras coisas ele tinha dirigido que eu nunca tinha visto. E aí eu fiquei surpresa quando eu vi que realmente era o primeiro longa dele. E o roteiro também era dele. E aí eu falei, nossa, que talento, né? Impressionante, né? Muito bom o filme. Sandra, você, claro, é uma grande atriz de teatro, né? Mas o seu primeiro papel no cinema, no Linha de Passa, você já ganhou a melhor atriz no Festival de Cannes. Pois é. E aqui, nesse filme, a gente encontra duas grandes atrizes, né? Principalmente a Christine Scott Thomas. O que você acha do trabalho dela? Então, a primeira vez que eu vi a Christine foi no Quatro Casamentos de um Funeral. E um filme que eu adoro, assim, um filme muito legal, divertido, inteligente. E eu gostei muito do trabalho dela e vi vários filmes com ela, né? Tem o Paciente Inglês também, que é lindíssimo, né? Que ela faz muito bem. E nesse filme, pra mim, ela se superou, sabe? É de uma economia e ela conta tanto com tão pouco, sabe? É um olhar, é uma pausa que ela dá, é de uma inteligência cênica que eu fiquei encantada, assim. O filme todo é muito bom, os atores todos são maravilhosos, né? Mas ela e a que faz a irmã, a Leia... A Elza Zilberstein, ela também foi premiada, essa atriz. Nossa, é maravilhosa, né? As duas, né? Eu acho que eu fiquei muito curiosa pra saber como foi feito esse trabalho de preparação pro filme, sabe? Como o diretor se relacionou com as duas e como foi esse encontro das duas. Eu fiquei muito curiosa pra saber como eles chegaram nesse resultado. Porque, claro, né? A gente que trabalha com cinema, teatro, eu fiquei intrigada, assim, com a direção dele. Porque o filme me pegou de um jeito. Eu fiquei, assim, querendo saber. O filme não te dá nada, né? De mão beijada. Ele tem muitas surpresas, né? Muitas surpresas. Você fica ativo. O filme inteiro. Uma revelação após outra. E você vai compondo aí a personalidade daquela atriz. Você acha muito complicado uma atriz se revelando aos pouquinhos, assim como ela fez? Porque a gente começa quase odiando ela, né? No começo do filme. É, eu acho que o filme vai... Estava conversando com a Sônia, né? Antes de começar o programa. O filme vai acontecendo com a gente, como espectador. Comigo aconteceu isso. A gente vai conhecendo a personagem da Juliette aos poucos, né? Você vai gostando dela aos poucos. Você vai desvendando o mistério aos poucos. E isso é muito bom para a gente, né? Como espectador. E você acha que a relação dela com a família da irmã, né? Ajuda nessa revelação? Eu acho que o diretor foi genial, assim. O quebra-cabeças que ele criou vai dando aos pouquinhos, assim, doses homeopáticas. Você fala assim, mas por que ela está fazendo isso? Mas por que ela não sorri? Mas por que ela não abraça? Por que? Aos poucos. E eu acho que o diretor dosou muito bem, assim, cada momento do filme. E para o diretor fazer isso não é fácil. Ele tem que saber exatamente o que ele quer. O Filipe Clodel, ele é professor de literatura, né? Será que... Então, eu tive a sensação de que eu estava lendo um romance, sabe? Fazia muito tempo que eu não tinha essa sensação de... Quando você lê um livro que você... A cada capítulo. Que você fica aflito, né? Ansioso para saber o que vai acontecer e quer ler e não desgruda do livro o tempo todo. Eu fiquei assim. E o filme é um pouco o universo dos professores, né? Talvez por ele ser professor de literatura e conhecer tão bem esse universo, acho que ele conseguiu dar esse caráter de mistério que o livro dá, né? Que você vai aos poucos... A cada página, é verdade. A cada página que você vira, a cada cena, você descobre e fala, ah, então é isso, mas e... E vai. É genial, né? É genial o filme. E tem um processo da integração dela na sociedade, né? Ela ficou presa durante 15 anos. Aí você tem o personagem do policial e outros ali, a tentativa dela achar de emprego. O que você achou disso? Olha, são vários aspectos, assim. O filme me fez pensar em muita coisa. Você falou bem em relação, é relação de pais e filhos, irmãs, a reintegração da pessoa à sociedade depois de cumprir uma pena. Tem. E eu fiquei, eu pensei em muitas coisas vendo esse filme. Acho que o primeiro plano, assim, é a história dela, né? Claro, é a história do filme, essa relação de amor entre as irmãs e tal. Mas eu fiquei, assim, com uma inveja, assim, dessa sociedade, num certo sentido, que não é perfeita, mas que você vê que existe um trabalho de reintegração. Existe um elo de ligação entre a pessoa que ficou aqui presa, excluída da sociedade durante 15 anos e depois o contato dessa penitenciária, dessa prisão com a família e depois o resgate e assistência social e o delegado e o trabalho que eles tentam encontrar e a dificuldade. Mas você vê que existe um trabalho, que existe uma organização para que isso aconteça. Sandra, você está trabalhando muito, né? Está com uma peça, está dirigindo outra, está na novela. Você conta um pouquinho para a gente? Nossa, está uma loucura. Então, eu estou fazendo uma peça lindíssima com Denise Weinberg, Clara Carvalho, que são minhas amigas, minhas irmãs de palco. A gente está lá no Viga, que fica ali na Sumaré, sexta, sábados e domingos, com Dançando em Lunasa, de Brian Friel, que é um dramaturgo irlandês, que está bem velhinho agora, mas continua nativa, tem peças lindas e está indo super bem a peça. A peça é muito bacana, muito... Ela já teve uma versão para cinema, com a Mary Striep, que é... Qual é o nome daqui no Brasil? A peça ficou o nome... Dança das Paixões, o nome do filme. E estou dirigindo uma peça também que está em cartaz, está circulando nos teatros do SESI, que é uma adaptação do Doente Imaginário do Molière, que eu faço uma pesquisa com o meu grupo em cima das obras de Molière, é a minha segunda direção com eles. E está ótimo, estou fazendo a novela lá, que é bacana, que fala de... Eu sou mãe de uma menina autista, então a gente está falando desse assunto, que é muito bom juntar as coisas, eu adoro quando a gente pode fazer alguma coisa a mais, pelo menos levantar o assunto para que o assunto seja mais discutido e que as pessoas fiquem sabendo um pouco mais o que é. Então está uma loucura. Tem um fato interessante no filme, que tem muitos imigrantes que também estão integrados na sociedade, o médico, o personagem do médico, as filhas que são de origem ventinamita, são adotadas... São lindas, que crianças lindas. Há uma diversidade em torno das duas irmãs que, diferentemente dos demais, elas se parecem muito fisicamente, parece que existem as duas irmãs e o Reus. E o entorno, é verdade, tem um... É que o filme, ele é muito interessante por isso, porque são tantas coisas que estão ali, eu gosto muito da cena das duas na piscina, que são cenas assim, de cotidiano, as duas fazendo ginástica, nadando ali, e elas comentam, são cenas cotidianas, uma cena simples, mas elas comentam as pessoas que frequentam a piscina sobre as pessoas. E isso vai revelando um pouco do universo daquela cidade. O filme tem detalhes muito interessantes, assim, é muito bonito, muito bem dirigido. É fantástico, realmente, eu me apaixonei por esse filme. Que ótimo! Obrigada, Sandra! Eu que agradeço! Obrigada, Sandra! Eu adorei o filme! Bom, na internet você pode assistir a uma versão maior das nossas conversas, basta acessar o site do programa no C+, o portal de conteúdo da cultura, que é cmaiz.com.br barra mostra. Ficamos agora com Há Tanto Tempo Te Amo, bom filme e até o próximo programa da Mostra na Cultura.